Fala galera, ganhei uma piau, já levei tanta cocota desgraçado por causa de um baseado, agora estão aí, só num com uma tonelada no quartel da polícia civil. Aonde foi parar esta maconha cambada de polícia hipócrita? Eu quero a minha maconha de volta! Abastecer o mar com a maconha do quartel Brasil! Acorda Brasil! Ô bolsonário, libera essa porcaria da maconha no Brasil que aí acaba com o trabalho da polícia, do rapa, de todo mundo! Esse extraordinário maconha no Brasil! Vou ali! Fala galera, a maconha do quartel tá sendo investigada, depois de todo mundo já fumou tudo aquela porra! Ô delegado, dá um monte pra vir, delegado! Ô delegado, o dedilime! Fala galera, agora de volta aí com vocês, já preparado para começar as gravações... das programações do DuduAlegria.com! Vai! Vai lá no YouTube e assina no DuduAlegria.com! Thank you! Fala galera, ganho uma piau! Já levei tanta cocota desgraçado por causa de um baseado! Agora estão aí, somo com uma tonelada no quartel da polícia civil! Aonde foi parar esta maconha cambada de polícia hipócrita? Eu quero a minha maconha de volta! Música 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 Música